Universidade da Paz, Sala de Cooperação, Embaixada de Indonês e Timor-Leste, onde foi a formação do docente Rito Nulo e a área de aplicação Kiss Online. Vice-reitor do assunto acadêmico, um paz, Joanino Saver, a questão do jornalista, Sira e Salão, um paz, Dili Quintana. Minha teta, formação do docente, Samoto, Rito Nulo, Rússia, Faculdade de Direito, Econômia, Ciências Sociais Humanas, Saúde Pública, Engenharia e Agricultura. Minha teta, formação do docente, Sira e Salão, um paz, Dili Quintana. São Kizis Online, Idene, Hodiak. Jacinta Sikira, STL News.